Então, retiro-lando, há pouco, que ele acabou por sentir na nossa conversa, ele dizia que as duas partes ficam a perder. Daí, esta próxima música chama-se Amos, perdemos. Quem diria que eu viveria para sempre presa a ti, aos momentos que contigo vivi? Eu só há sentimentos que não esqueço. Quem diria que depois de te ver partir, mesmo assim não iria conseguir? Só estou a ter aquilo que mereço, não consigo desprender das lembranças de mim, ao mesmo momento sem que eu não te perdi, te perdi. Não quero acreditar, roubaste-me a pouca esperança que tinha, De um dia poder vir a ser feliz, Mas com guardas de corações do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado, Já não importa mais o passado, Só a sensação cruel, Ambos perdemos. Quem diria que eu viveria com o fantasma de ti, Aquilo por quem tanto sorriso, Se eu não quero ter voltado a falhar, Não consigo desprender das lembranças de mim, Não consigo desprender das lembranças de ti, Há mesmo momentos em que eu não acredito, Te perdi. Não quero acreditar, Roubaste-me a pouca esperança que tinha, De um dia poder vir a ser feliz, Mas com guardas de corações do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado, Já não importa mais o passado, Fica só a sensação cruel, Ambos perdemos. Quem diria? Quem diria? Tenho lutado para tentar arrancar-te de mim, Mas faz-te sonhos e feias sem margem, Sim, é problema de acabar esta luta, Por ti e por mim. Roubaste-me a pouca esperança que tinha, De um dia poder vir a ser feliz, Mas com guardas de corações do que em tempos vivemos. Já não quero saber quem foi o culpado, Já não importa mais o passado, Fica só a sensação cruel, A nos perdemos. Quem diria? Fica só a sensação cruel, Fica só a sensação cruel, Fica só a sensação cruel, Amém. 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 Amém.